Senhoras e senhores, esse é o show, o cabaré do stand-up E vai começar agora o quadro de Bar em Bar De mesa em mesa, bebendo cachaça, tomando cerveja De bar em bar, de mesa em mesa, bebendo cachaça, tomando cerveja Vocês são ferda! Esse quadro aqui, a gente vai conversar alguns assuntos aqui Todo quadro a gente conversa sobre um assunto diferente do que a gente conversa em mesa de bar E hoje a gente vai falar sobre ciúmes E pra falar sobre ciúmes eu quero chamar ele aqui agora Ele vem pra cá, Alorino Júnior! Ei, pulseira! E aí, papai? Minha mulher tem muito ciúme de mim com razão, é claro Filho, eu sou a cara do Caio Castro, filho Eu tava chegando aqui, passar o som à tarde, três meninos me cercaram Você não é primo do Caio Castro? Eu falei, não, por quê? Ela falou, não, porque não tem nada a ver mesmo Minha mulher agora tá com ciúme que eu tô curtindo as fotos da Cleo Pires no Instagram Minha avó tá curtindo, cara Qualquer ser humano curta, ela posta umas fotos, você já viu? Cleo Pires? Não A minha mulher não deixa Não, uma bundona assim, ela olha com aquela cara de coringa assim, ó Filho, eu toco uma com a mente Minha mulher do lado, eu... Um ciúme, um ciúme Daí, esses dias, ela flagrou eu curtindo a foto dela com uma calçona de moletom com a bunda, fica, parece uma vacona, sabe? Top, top, top Cachorrona, sabe? Foda, foda, foda Cafagestona, sabe? Majestade da Sabiá Tatuagem de cadeia mesmo, sabe? Daí, curti a foto, ela falou, ah, tá curtindo a bunda daquela, o príncipe, falou, não, mas essa calça eu quero comprar pra você, é parecida com ela Porque eu digo, sabe o que eu falo, Adélio? A mulher pode deixar, a mulher não deve, né, mulher? A mulher não trai, né, mulher? Não sentir firmeza 2018, tudo liberado Porque assim, no carro, a mulher, a senha da mulher, geralmente é a letra do nome, Márcia, é a letra M, o marido sabe Vanderleia, é a letra V, o marido sabe O homem, a senha dele, tipo, é um código morte, assim, ó, tá ligado, assim? Parece um zorro, né? Não, e daí, o que acontece? A mulher deixa o celular em cima, que ela sabe que não deve O cara, quando entra no carro, já enfia embaixo da perna aqui, ó E peça pra ajeitar a hora do celular com o celular dele, amor Deixa eu ajeitar o meu relógio com o tempo, ele vira o tonho da lua Tá travado no cérebro da boca Não, e é fora, porque assim, eu sou casado, minha mulher tem ciúme O problema de ser casado e, o problema é o seguinte, é morrer Nós viajamos sete dias de carro Nós viemos de Sorocaba, tamo em Itapeva, quase sem jazz Daqui a pouco nós voltamos pra Sorocaba Deus que me livre, que nunca aconteça, mas filho, você não sabe Daqui a pouco vem uma carreta e pá, matou Morreu o Alorino Júnior, morreu o Alorino Júnior Ah, tá lá, morreu, beleza, morreu Aí começa a levantar a alma do Alorino aqui, ó Aí a alma levanta aqui E aí? Ué? Bombeiro? Bombeiro? Polícia? Nossa! Morri, cara! Nossa! Deixei o Facebook aberto Obrigado, Gt! Morri, Alorino Júnior! Ai, caraca E aí, Cirilo, beleza? Pode ficar aí que eu vou chamar o Bruninho Barulho aí pra Bruninho! Ah! E aí, Débis, tudo bom? Alguém tem ciúme dessa lataria horrível sua aí? Ah, o Brasil, né? Eu terminei, né? Você sabe que... É verdade, terminou Olha que merda, né? Não foi eu que terminei Terminaram comigo A menina ficou sóbria e aí terminou com ele Do... Peraí que tá... Olha aí a barriga aí Por isso terminou Acho que foi isso Na verdade eu decidi como todo homem Né, homens? Palmas para os homens que estão presentes aqui hoje Injustiçados! Que mulher vê maldade em tudo! Os caras ficam na mão aqui agora Não, que eu der Você sai sozinho de casa Sua mulher Você vai comer todo mundo Não é verdade, homens? E quem dera se fosse assim Eu tenho a impressão Que a mulher A gente sai com o pau pra fora É, vocês sozinhos? Então toma aqui Vou comer todo mundo E quem dera se fosse assim Quem dera, né? Eu terminei por causa do Facebook Eita Outro Facebook é foda, né, gente? Outro no Facebook aí Os casal que tá sete anos pra baixo Que já sabem o que eu tô falando Que o Facebook é foda, né? Tudo que você faz Tá no Facebook Você não pode fazer nada Nossa, você vai no puteira Puta, te marca na selfie Não, não pode fazer porra nenhuma, véi Que nem, tipo assim Dez anos atrás Era mais fácil Que nem, tem alguém dez anos aqui O casal mais de dez anos Cadê os casais? Osmar, Osmar Tem alguém? Osmar tem quinze Osmar Cadê osmar? Ele é do tempo do Orkut Osmar, Osmar Osmar Osmar, não é muito mais fácil Antigamente? Era muito porque, Odélio Não pegou Dez anos atrás Não tinha Facebook Instagram WhatsApp Não tinha Não tinha por que brigar, né? Vocês estão juntos há quinze anos Mas também não deve ter Facebook Ou tem Tem Facebook? Mas é junto ou é separado? Separado? Trai Você tem a senha dele? Você tem Porque o cara Não Não tem a senha O homem não passa O homem O Naurino falou que o homem não passa Os casais que estão andando aqui O homem deve estar com o celular no modo avião Dentro do cu Porque o cara não Não passa a senha É a pau Tem razão Tem razão Pode ver aqui o celular Quando você vê seu marido do nada vibrar assim Ele fala Foi um espírito Foi um espírito que passou Não É o celular que vibrou Ou os casalzinhos que estão aqui Novinhos Que estão sentando até assim Para não Para não doer tanto Não Nem a pau Não E o homem é filho aqui Porque nenhuma mulher aqui Tem a senha do Facebook A mulher não tem senha Senha do Facebook Senha do Instagram Senha do WhatsApp O homem não passa Ninguém tem, não é verdade? Ninguém tem a senha Alguém tem aqui? Você tem? Ele tem outro Facebook Certeza? E aí? Tem piadinha disso aí? Piadinha Eu tenho uma piada de cima aqui Que eu acabei de ver aqui na internet Aqui No ponto Então atua Atua, Bruninho Brilha, brilha Papo de boteca Tem que ter anedota É o Tinha uma mulher muito chumeta Chumeta Era uma ciumeira Atrás da outra Tem que dividir seu corpo E a sua boca Tá Aí O Délio só dublando Que ele é do Ceará Não tem porra Eu sabia Então chumeta a mulher Igual toda Ciumeta 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 Ela falou Ah amorzinho Você me ama Que mulher fala assim também Acho que a gente é retardado Não Toda mulher acha O avô Eu te amo Então prova Tá bom O que você quer que eu faça? Eu faço o que você quiser O que você quiser Escolhe o que eu faço Ela falou Ah Tem um leão ali Você me ama Mas você luta com o leão Nossa senhora Que amor do cara é esse? Ele falou Você tá doido Eu vou lutar com o leão Tá maluco? Eu vou morrer Eu vou morrer Pede qualquer coisa que eu faço Menos isso Então deixa eu ver seu whatsapp Onde tá esse leão aí Pra você sair Senhoras e senhores Tira o whatsapp do cu Aqui Bruninho mano Muito obrigado E agora ele Agora é sua vez De brilhar Vem pra cá meu cowboy Me tesoura de novo Paco Sinino Senhoras e senhores Eu decidi falar um negócio Muito obrigado Eu tô tomando uma cajaça Que o Délio adora Vai até dar uma golada Vai dar uma golada sim Délio Bebe 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 É pra beber Não bebeu não Filha da puta Ciúmes Ciúmes É O ciúmes é uma das coisas Que faz com que eu não namoro Não relaciono com ninguém Ciúme é um problema Porque dá muita dor de cabeça Claro E a dor de cabeça pra mim Já basta o que a cachaça me dá No dia seguinte Então Eu já dou muita dor de cabeça Na minha vida Eu vejo meus amigos Isso aqui um adivio resolve né Nossa Isso aqui Isso aqui Trele d'água E doidorio acabou Eu Eu tenho uns amigos E eu não sei o que acontece Eu não sei se aqui tem também Mas tem Todo mundo tem aquele amigo Que ele casa E a mulher odeia nós É verdade Todo mundo tem Todo mundo tem Não tem Ela fala assim Se ele vir aqui Sentar no sofá Eu queimo o sofá E elas são cheias E falam assim Ah tudo piscateiro Putanheira Mal sabem elas Que o cara que casou Era o pior da turma Mas é Aí acontece Nunca Olha Eu tenho um amigo Que se chama Vradmin Vradmin Casou homem Sumiu Olha Eu tenho certinho aqui A imagem A última imagem dele aqui Uma micareta Abadá e tudo Beijando três mulheres Ao mesmo tempo Falei Esse é o Vradmin Bate no peito Fala vem Não interessa O canhão o que é Aí Ué Na guerra Qualquer tiro é morto Quanto mais armado melhor Ué Quanto mais inimigo morto Mais faz ganhar guerra Aí Acontece Ele casou Sumiu Mulher Odiava nós Nossa Mas não podia ver na frente E aí Acontece Ficamos um tempo sem se ver O que eu fiz Falei ó Nós tava marcando a pescaria Eu falei ó Vamos chamar o Vradmin Vai terminar de se ver Porque a pescaria Vocês sabem gente Pescaria pô Pescaria pra nós dar uma Não vai nem pra pescar Não Nós vai pra beber A prova que nós levamos uma vara Mas 15 grada de cerveja Que assim ó Varda com dois lambari Mas tordinho Que assim ó Aí Dois lambari Com a placa do Carrefour Fomos lá Fomos lá Fomos lá Fomos lá chamar ele Cheguei pra chamar ele Eu falei Vamos lá chamar ele Nós vai ter que ir preparado Fomos lá Benzema Que nós sabíamos Que nós íamos enfrentar O satanás Aí Não Chegamos lá Apertamos a campainha Ela veio pela janela Ela falou O que que vocês tem Ela veio pela janela Falei quieta Pra domar Vocês sabem Vaca teimosa Vocês sabem O que eu tô falando Aí Ela falou O que que vocês tem Eu falei Eu quero falar com o Vradmin Ele não tá aqui Ele não tá aqui Ele não tá aqui Do nada Ele só aqui no ombro dela Falei ó ele aí Eu falei É foto Mas tá mexendo Falei é gif Falei tem o cu Deixa nós falar com ele Ele veio falar com o Noé Ele veio falar com o Noé Aí ele veio falar Mas tá muado menino Sabe quando já desistiu da vida Nossa Veio falar com o Noé Triste Sabe quando Nem tem nada pra segurar E fica assim Veio falar Pálido Pálido Dá pra ver as veias Isso que ele é negão Aí Foi um conversar E tá Aí eu vi aquela situação Falei ó filho Pelo amor de Deus Você tem que sair dos amigos também Falei é isso Aí você larga Quem que você vai procurar A família dela Não Então Mantenha Mantenha nós aí Vamos Todo homem precisa dos amigos Pra desafogar Fala mesmo Amém Aí ele falou Eu vou lá Eu vou lá Foi Firme Pisando firme Falei Vladimir Voltou Chegou na frente da mulher Olhou pra ela Falou assim Mose Eu vou pescar Eu vou pescar Que eu sei Pequeia Nós olhando assim Não Vladimir virou Enzo Olha lá Aí conseguimos fazer O menino pescar Saiu E ela era ciumenta Nós tinha que provar Provar que ia pescar Aí beleza Fomos pescar Só que nós tava tão felizes Nós compramos tudo Vodka Whistler Olha Etanol Diesel Tá bebendo tudo O menino ficou tão felizes Parecia cachorro Que nunca foi passear Fica Aí Vamos pescar Só que ele tava tão felizes Que ele esqueceu de pescar Nossa senhora Nós Muito mais Voltando embora Travado de cachaça Travado de cachaça No meio do caminho Ele lembrou Rapaz Não tô levando nenhum peixe Passa no mercado Passou no mercado Comprou peixe Pra levar a mulher Chegou firme Fale assim Ó Pesquei pra caralho Ó Aí ela falou É Salmão Vai dar umas mancadas Mas Tá cheio de perguntar pra nós E você não falou nada até agora Não É que eu tive O meu Meu ex-relacionamento Foi traumático Minha ex-mulher Era de ciumento Aí é uma merda Quando você trabalha É horrível Nós homens somos de boa Tranquilaço Mas vocês Vocês andam com a Com a antena parabólica Parabólica não Diabólica aqui na cabeça Aqui ó Um rastreador de rapariga Que as vezes nós estamos de boa Assim Tranquilão Parado assim ó A rapariga vai passando Você já fica aqui ó Tum, 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 tum Então a rapariga vai passando Sua mulher tá olhando pra você E você vai virando o pescoço Sem querer Vai virando, vai virando, vai virando Vai virando, vai virando Seu cérebro que é racional Manda a mensagem Não olhe não que você vai se fuder Não olhe não, não olhe não Você olha assim Cirila Dois segundos Dois segundos Dois segundos Não dá tempo de você guardar No pendrive pra punheta É muito rápido Quando você olha Seu anjo da guarda Passa na sua frente assim ó Se fudeu E quando você olha pra sua mulher Ela tá assim ó Pitico A rapariga pode ser linda Maravilhosa que ela fala Nada a ver Sua mulher pode ser feita porra Que ela fala Sou mais eu Aí pra acabar com a moral da rapariga Sabe o que ela fala? Tá vendo isso aí? É puta O homem não fala mais Pensa bote preço que eu como Bote preço que eu como Fica incentivando nós Eu tenho uma dica aí pra você mulher Que desconfiam do seu marido Você mulher Veio hoje pra cá Hoje e deixou o marido sozinho Entendeu? Ó quando chegar em casa Mulherada Quando o cara chegar em casa Se tiver desconfiada Bote uma bacia Isso aí o pessoal faz No interior do Ceará Eles botam uma bacia d'água Assim ó No chão Manda o marido vir pelado Encostar os ovos na água Por quê? Por quê? Se afundar É porque ele não gozou Mas se boiar Tá fudido Brincadinho aí pra vocês Tá levinho Levinho Mas história você tem pra caralho Você é tudo? Eu tenho a história do cara Do cara O cara tava com ciúme da mulher Tava desconfiado Aí Os caras Os donos de bar Sempre os fofoqueiros Falou Não é por nada não Mas toda vida Que você sai da sua casa Vai um rapaz do gordão lá Entra na sua casa lá Toda vida Só vou esperar esse cara aqui Como é que ele fica? Ele vem aí todo de terno Todo coisa Não sei não Executivo aí Aí beleza Ele ficou esperando No dia e na hora Na hora vinha vindo um pastor Pastor de terno Gravada Com a bíblia embaixo da mão Tranquilão Coitado do pastor Aí o cara falou assim Ô Você tá vindo de onde? Ele falou Da casa do senhor Ele Pá Pá Senhoras e senhores Esse foi o Marco Cirilo Faz barulho pra ele aí Muito obrigado Muito obrigado Esse aqui foi o De bar em bar De mesa em mesa Bebendo cachaça Tomando cerveja De bar em bar Tchau 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 Tchau